Fala, paixalada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Amanhã é dia de Grêmio, né? A Fluminense e Grêmio se enfrentam lá no Rio de Janeiro. É um desafio extremamente importante para o Grêmio, porque a gente vai buscar a nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro para sair da lanterna. Mas enquanto amanhã não chega, enquanto o jogo não chega, eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de contratações e eu vou contar neste vídeo o que existe de verdade na situação entre Paulinho e Grêmio. O que existe é o seguinte, o desejo do Grêmio em contratar o volante Paulinho e o desejo do Felipão, do técnico Felipão, em ter essa peça no elenco. E por que eu cito e reforço essa questão? Porque o Felipão quer muito essa contratação. O Felipão entende que é o volante que precisa neste momento para dar um encaixe no meio campo do Grêmio, do tricolor, porque o Felipão está fazendo sim uma avaliação de plantel e detectou que ali no meio, no camisa 8, falta uma peça e que o Paulinho é esse jogador. Então o Felipão insiste muito na contratação do Paulinho. O Paulinho já conversou com o Felipão, o Paulinho já conversou com a direção do Grêmio, já explicou a situação dele, né? O Paulinho falou, olha, a minha prioridade neste momento é a Europa, mas no Brasil eu aceito conversar com vocês, eu aceito ouvir a proposta de vocês. Mas neste momento, pessoal, neste exato momento, não tem proposta oficial ainda. O que existe são conversas, sondagens, demonstrações de interesse e esse tipo de coisa. Mas proposta oficial na mesa do Paulinho não tem. O que eu também preciso reforçar para vocês nesse vídeo é que o Paulinho viria para o Grêmio para ser um protagonista como o Douglas Costa é. O que isso significa? Que ele vai ter um salário muito parecido com o do Douglas Costa. Ele vai ser visto como uma estrela no plantel. E para que o Grêmio consiga pagar este salário, ter mais um salário deste nível no plantel, o Grêmio vai precisar se desfazer de outras peças. Quanto a isso, a gente já sabe que existem conversas de rescisão de contrato com alguns jogadores. Paulo Vitor, Everton Cardoso, Vitor Ferraz. Também a janela abre em agosto. O Grêmio acredita que chegará a propostas por alguns jogadores. Então a gente vai acabar tendo uma certa baixa no plantel para conseguir trazer mais um craque para o elenco. Então, pessoal, existem chances de trazer o Paulinho para o Grêmio? Sim, existem muitas chances. Vai ser mais uma negociação difícil, mais uma negociação complicada. Não tanto como foi com o Douglas Costa, até porque o Paulinho está livre no mercado. Mas com certeza existem, sim, chances. Mas dependem muito do próprio jogador. É o interesse do jogador que falta neste momento. Claro que ele já conversou muito com a direção, como eu já falei. O técnico Felipão exalta o jogador para a direção todos os dias. Realmente é o jogador que o Felipão entende que a gente precisa neste momento. Mas falta o Paulinho abdicar de jogar na Europa para poder vir para o Grêmio. É basicamente isso, pessoal. Tentei ser bastante objetiva nessa questão toda. Para que vocês entendam. Espero que vocês tenham compreendido e também espero que vocês tenham gostado. Então, por gentileza, deixem o like neste vídeo. Comentem, tá? Aqui embaixo o que vocês acham. Vocês concordam com a ideia do Felipão, do Paulinho ser neste momento uma peça importante para compor o nosso elenco. Enfim, é isso. Se tu ainda não é inscrito no canal da Rádio Pachala, por favor, se inscreva. Conteúdo legal, tá tendo quadros novos, né? Eu não sei se vocês já viram o gol do dia, que sai todo dia ao meio-dia. Tá simplesmente sensacional. Então, confiram aqui no canal do YouTube da Rádio Pachala. E é isso. Bom final de semana a todos. E até amanhã, porque amanhã tem Grêmio e a gente tem jornada aqui no YouTube. Tchau.